Vamos para mais um combate de MMA a Amador Neste dia de Federação Fight 13 Live Que você acompanha ao vivo através do Youtube Categoria até 61kg Representando a Academia Alcapéia MMA de Santa Luzia Receba o atleta Estefan Pereira Estrela 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 Vamos lá, vamos lá. E o seu adversário no corner vermelho, representando a Academia Búfalo de Belo Horizonte, recebam o atleta Xuvani Johnny Veira Batista. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não E o árbitro será Pascual Teiro. Vai subir. Ficou aos dois. Forte! Calma, calma, calma. O magrelinho mais alto aqui é do boxe. Ficou aos dois. Ficou aos dois. Ficou aos dois. Ficou aos dois. Isso! Ficou aos dois. Pode confiar, vai ganhar o meio. Isso, fica ao treino. Ficou aos dois. Vou pegar o tempo dele, vou pegar o tempo dele, vou pegar o tempo dele. Vou pegar o tempo dele, fechado. Fechadinho, mano. Calma. Movimenta, movimenta. Movimenta o tempo todo. Movimenta o tempo todo. Meu bem, meu bem. Boa, movimenta. Fechadinho, mano. Fechadinho. Vou combinar a mão de agora, mano. Vou pegar. Tem um furacão aí. Tem um furacão aí no intercom. No intercom. Achei que eu tava no deserto. O Luna já tá queimando, viu? Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porrada aí pra mim tá palma, palma, até agora Pra baixo, pra baixo, pra baixo, A baixo, pra outro, gober, 1, a baixo, a baixo, a baixo, a baixo, a baixo, a eам Vamos refurrando, vamos refurrando,não fechadinho, vamos refurrando Vamos 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 Ele é feio mal de coro, vamos tentar levar pra aí Ih, calma aí Ih, deixa o teu corpo, Giovanni, tem que tirar com o peixe, Giovanni Sai daí, deixa o cabelo Sai daí, Giovanni, sai daí, Giovanni Vem pra casa, vem fudir Vem pra casa, vem pra casa, vem pra casa Tá com a metade por chão, não falou, não só não vai entrar Ah, Giovanni, a mesma estratégia não entra, calma, calma, agora você está jogando mais, né Agora não jogou, não jogou, jogou o Jogo Não jogou o Jogo Cal, cal, não, não jogou o Jogo, Giovanni Tem que ferrar agora Eu preciso mais de você Isso, vai, vai, vai Vamos pegar um cara. Isso... Tudo bem? Isso... Vamos pegar. Deixa eu entrar nossa. Vamos pegar. secured. O que é isso? O que é isso? Antes do anúncio oficial das trilhas e campos, convidamos para adentrar o queijo de lutas, o senhor vice-presidente do Projeto Social Federação Parque, Ricardo Costa, que fará a entrega do troféu ao vencedor. Convidado também para que adentrem o queijo as garotas da luta, Jennifer Lopes e Luiz Ibarone, que farão a entrega dos brindes da Decathlon aos dois lutadores. Agora vamos ao resultado, vamos sim, que ele vai despegar a nós. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de dois minutores, o resultado é um empate dividido. O resultado é um empate dividido. O resultado é um empate dividido. O diretor, o balanço de duas vezes. O que é isso? Federação Fight!